A loja vem rezar o pai nosso, gente. Tô falando sério, eu vou deixar pra fazer. Então, porque tá falando sério. Vamos rezar. Ela tá quase batendo a meta, hein? Eu só quero rezar lá fora. Tá quase batendo a meta esse mês, hein? Já vou rezar lá fora. Já foi dois, hein? Esse mês, hein? Tá indo pro terceiro. Vamos lá. Não, mas a meta que você falou aqui é pra quem... Não, tô falando a meta da empresa. A meta dele é o outro. Vamos lá, murmuração. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre murmuração, desperdício e atenção. Murmuração, desperdício e atenção. Primeiro tópico da nossa aula de hoje. Vamos lá. Murmuração é reclamação. Você não consegue chegar muito longe se você for murmurador. Ou seja, por que você tá falando de murmuração? Porque reclamação não te leva a lugar nenhum e só faz você perder tempo. Nós saímos de uma loja pequenininha, de um espaço que não dava pra ninguém, não dava pra andar. Se o cliente chegasse, você tinha que sair. Hoje você tá numa loja grande, da frente de rua, com conforto, com tudo que você possa imaginar. A internet mais rápida. Você tem banheiro. Você tem, tudo que você possa imaginar aí, a gente tem. Lógico. O requinte de luxo aqui, ainda não é o tópico. Mas você tem algo que a gente não tinha. E hoje, o que eu passo no salão e eu escuto? Ah, o computador tá ruim. Ah, isso aqui não tá legal. Ah, isso aqui não tá funcionando. Ah, eu não tô recebendo cliente. Ah, eu não tô vendendo. Isso aí é murmuração. Eu não quero murmurador do meu lado. Eu quero que você traga pra mim solução. Se o computador tá ruim, você chega pra mim, ó, eu conheço quem conserta. Trouxe o rapaz aqui pra ver. Se você não tá recebendo cliente, ó, tive uma ideia pra pegar cliente. Vou lá na rua, eu vou pegar cliente pra trazer pra empresa. Se você não tá conseguindo vender, você paga, ó, eu tive uma ideia pra vender. Eu quero você pra frente, eu não quero você pra baixo. Se você ficar do meu lado, me demorando, você vai me atrapalhar. E eu não posso ficar com você pra me atrapalhar. Eu quero pessoas comigo que, ó, tragam solução. Você precisa pra mim trazer solução. Se eu pegar você e te der uma pá, um esquilo e uma faca te jogar no meio da floresta e falar pra você, ó, você vai morar aí. Você vai virar pra mim e vai falar, ó, pô, e agora? E agora o quê? Você tem que se virar. Você tem uma pá, você tem uma faca e você tem um esqueiro. Faz a casinha pra você. Então vamos parar de murmurar, tira a reclamação da sua mente, tira a reclamação da sua vida. Se você ficar reclamando aqui dentro, no ambiente de trabalho, você vai perder tempo precioso reclamando. Tempo precioso que você podia estar atendendo um cliente, revisando seus anúncios, revisando, fazendo o replique dos seus clientes. Não é que você vá fazer uma ressalva, mas não vem reclamar pra mim, por favor. Quem isso não aceita reclamação? Eu aceito o seguinte, opiniões, eu aceito ideias, eu aceito feedback, mas eu não vou ficar aceitando reclamação. Reclamação é como se fosse um verme que entra no meio das laranjas e começa a comer uma laranja e vai acabando com todas as laranjas da caixa. Então tira a reclamação da sua vida. Serve pra sua casa também, para de reclamar do seu casamento, para de reclamar da sua vida, para de reclamar da sua situação, para de reclamar que você não tem isso, não tem aquilo, para de reclamar, gente. Se você quer, vai conquistar, vai junto, pega firme. Desperdício. O que é desperdício? Uso sem proveito. Perda. Como é que você usa o seu tempo? Como é que você usa o computador da loja? Como é que você usa a caneta da loja? Como é que você usa o banheiro da loja? Como é que você usa o tempo que você tem pra tomar café? Você tá desperdiçando o seu tempo? Primeiro, o mais precioso que você tem é o tempo. Como é que você tá usando o seu tempo? Tá desperdiçando? Tá desperdiçando o tempo? Falando com o cliente que você já analisou e pô, esse cliente não dá pra mim. Ah, mas eu tenho medo de jogar esse cliente pra rolo e o outro corretor conseguir vender pra ele. Se você tiver medo de perder cliente, você também não tem coragem pra ganhar outro. O medo de perder te impede de ganhar. Se você tá com o cliente, não, mas eu vou segurar esse cliente. Larga. Vai atrás de outro cliente. Agora, eu vou replicar aquele. Mas se o outro vender, parabéns pra ele. Vai lá, seja um vídeo, pergunta como é que você conseguiu. Como é que você conseguiu? Pergunta pra ele. Porque ele fez o que você não conseguiu fazer. Então, ó. Seja humilde, pergunta pro cara como ele conseguiu, pô. Como é que você conseguiu fazer isso? Conta pra mim isso. Pelo amor de Deus, porque eu não vou mais perder cliente quando eu tô perdendo. Então, desperdício de cliente. Desperdício do seu tempo com o cliente que talvez não sirva. Então, vamos tomar cuidado. Você tá desperdiçando. Eu vejo vocês desperdiçando tempo. O tempo não volta mais. O tempo não volta. Essa semana, hoje, é a quarta-feira. Vou pedir pra vocês anotarem aqui, ó. Quem foi que conseguiu os três imóveis. E o tempo... Calma, não bota agora, não. O tempo foi primordial pra isso. Será que você desperdiçou o seu tempo? Vamos tomar cuidado. Nós temos seis dias pra trabalhar na semana. Você tem que tirar um dia pra descansar. Isso tem que ser lei. Você tem que tirar um dia pra você não fazer nada, não atender telefone e distrair sua mente. Um dia é o suficiente. Agora, os outros seis dias, você tá desperdiçando? A gente vai entender isso lá na frente. Atenção. Isso aqui, ó. Concentração mental sobre um objetivo determinado. Seu Aurélio que me falou. Atenção. Concentração mental sobre um objetivo determinado. Por que que eu trouxe isso aqui? O salão de vendas tá sem concentração nenhuma. Na hora que começa o expediente, eu vejo muita conversa que não vai trazer fruto. Eu vejo gente falando coisa que não tem a ver com imóveis. Eu vejo conversa afirada demais. Pouco trabalho. Se você vendeu, você tá feliz, você vai falar. Mas se você não vendeu, você tem que falar. Por que você vai falar? Se concentra. Vai trabalhar. Vai, faz igual o Odolfo, mas não com tanta frequência como ele. Vai lá fora. Respira o ar, volta. Inspirado. E faz alguma coisa. A conversa que você tem com o seu coleguinha, com alguém externo na hora que você tá trabalhando, pode te ajudar ou pode te atrapalhar. E eu não tô notando uma conversa que tá até ajudado muito vocês. Eu vejo muita falta de concentração. E vocês não colocam no papel 10 minutos de conversa, 15 minutos de conversa. Se vocês têm um horário de 9, por exemplo, de 9 às 2 da tarde, vocês vão falando, 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 falando. Aí vocês vão colocar no papel quanto tempo vocês falaram. Vocês não conseguem colocar isso no papel. Mas aí vocês vão ver que vocês falaram 40 minutos. Vocês falaram 40 minutos. Foram no banheiro quantas vezes? 10. Parou pra café. Parou pra isso, parou pra aquilo. No final das contas, num período de 5 horas de trabalho, 2 horas e meia, vocês não trabalharam. Pô, mas o senhor tá cobrando meu trabalho? Não, é você que tem que cobrar. Você tem que cobrar o seu trabalho. Eu só tô mostrando pra você o que acontece. O que você faz com 3 horas e meia? É o que sobrou pra você trabalhar. Você vai fazer o quê? E aí você pergunta pra mim, poxa, eu não tô vendendo. Poxa, eu não tô opcionando. Eu não tô trabalhando. Eu não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo aquilo. Porque você tem um período pra ficar aqui. No resto do período, você pode ir pra casa. Tomar sua cerveja, seu chope, trabalhar, ir pra academia. Agora, no outro período, você tem que focar se você tá aqui. E não tem foco. Não tem concentração. Fala-se muito. A pessoa que fala muito, que é agitada, ela tem que se policiar pra focar e concentrar. Quer falar? Procura falar o máximo possível sobre o trabalho. Procura falar o máximo possível. Ah, então vai ficar uma módulo, a gente não vai ter uma conversa. Sim, você pode ter essa conversa. Você pode ter aquela brincadeira. Isso aí não é ditadura. Mas você tem que tomar cuidado. Quanto tempo você realmente tá trabalhando, você sabe? De repente, você acha que trabalha muito. Mas se você botar no papel, você vai ver que você não tá tão bem assim. Que você poderia melhorar, otimizar seu tempo, melhorar o seu processo. Isso aqui é um principal motivo. Distração. Distração na hora de atender o cliente. Distração na hora de olhar o imobéx e ver que ali tem um imóvel que o seu cliente quer, mas você não percebeu. Distração na hora de fazer o laudo. Distração na hora de preencher um formulário, botar uma informação importante. Distração na hora de colocar o nome do proprietário aqui no imobéx. Porque quando você não estiver aqui, o seu colega de trabalho for ligar, não pode ligar. Distração. Atrapalha a sua vida. Atrapalha você de progredir dentro da empresa. Aí sabe o que acontece? Vai ter que ficar na sorte. Vou pegar uma fichinha premiada pra ver se esse cara quer o imóvel que eu vou mostrar. Se não, por quê? Você só trabalha com ficha. Você não tem planejamento no seu trabalho. Quando você tem planejamento no seu trabalho, a ficha, o cliente, é o fator de 30% apenas dentro do seu trabalho. O resto é planejamento. Isso aqui é um câncer. A falta disso aqui é um câncer. Que atrapalha você pro resto da vida. Dentro do seu local de trabalho, inclusive na sua vida pessoal. Tá aqui dentro... Eu botei um videozinho na última aula. Uma ilustração. Tá aqui dentro passando receita de comida. Falando de não sei o que. Cara, você tá aqui dentro pra trabalhar. Poxa, mas todo mundo conversa. Olha pro seu bolso. Olha pro seu bolso. Vê se você pode conversar. Se o seu bolso estiver cheio, conversa. Cara, igual aquele cara que tem no YouTube aí que aparece na banheira de um iate. Agora, olha pro seu bolso. Tá vazio? O que você tem pra conversar? Você tem que correr atrás do seu objetivo. Então, nós colocamos... Nessa série de reuniões que nós estamos fazendo, na última reunião vocês receberam o papel. Vocês guardaram? Vocês estão olhando esse papel semanalmente? Foram vocês mesmo que escrevê-lo. Eu não tenho parte nenhuma nesse papel. Analisa e começa a apontar o seu planejamento. Quando você está na empresa, como você se comporta? Tem uma vírgula aqui. O que você faz? Quando você tá aqui. Quando você chega, qual é o seu comportamento? O que você vai fazer? Quando você chega aqui. Ah, eu vou vender. Vou vender como? Olha, aula de português. Quem vende, vende alguma coisa. Não, né? Quem vende, vende alguma coisa para alguém. Você vai vender como? Pra quem você vai vender? Você planeja a sua semana? Aí, gente, vamos lá. Responde sim ou não. Pode responder aí. Você planeja? Você pega papel? Presta bem atenção. Isso aqui foi a maior invenção. que o que o homem já teve na vida. O papel. O papel. O papel ajuda você. O papel faz você pagar imposto. Porque você só paga imposto. Porque tem um pedaço de papel lá no congresso. Escrito que você tem que pagar. Papel. Então, tudo que a gente coloca no papel. Tudo que a gente coloca no papel. É mais fácil para a gente colocar em prática. Porque quando sai daqui e vem para cá, vira um planejamento. Então, você tem que fazer o seu planejamento semanal. Então, vamos lá ensinar. Quantos dias tem a semana? Seis. Sete dias. Seis que você for de trabalho, eu vou ter só os três dias de trabalho. Não. A semana tem sete dias. Certo? Pelo amor de Deus. Não, sete dias. Mas eu cortei os dias de trabalho. Não, não. Pera aí. A semana tem sete dias. Quantos dias você trabalha na semana? Sete. Seis. Seis. Você tem que ter um dia de descanso. Você pode descansar. Você tem que ter um dia de descanso. Não trabalha às vezes. Sete. Certo? Seis dias. Então, vamos lá. Não sei explicar não, cara. É básico. Não é melhor ficar aqui. Ó. Dois. 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 Dá seis. Tá bom. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo para você. Dois dias eu chaveco. Dois dias eu atendo. Dois dias eu faço repique. Ou seja, segunda, segunda e terça eu chaveco. Quarto e quinto eu faço atendo o cliente. Seis de sábado eu faço repique. Isso aqui é o simples. Isso aqui é uma organização simples para a semana. Aí se você for colocar mais uma organização para a sua semana. O sábado. Atuarizo meus imóveis. Aí você coloca mais uma organização na semana. Segunda-feira eu marco todas as minhas visitas de locação. Aí você coloca uma meta para a sua semana. Quarta-feira eu vou todos os meus clientes que são de opção. Aí você vai colocando para a sua semana. Daqui a pouco você tem uma semana coesa, enxuta e com o seu tempo pré-determinado. É lógico, não esquecendo que na quarta-feira você tem um treinamento. Então vamos lá. Você sabe o que você vai fazer essa semana? Tem um boneco aqui muito louco. Com um monte de coisa aqui. Chavecar, repique, captar cliente, atender, plantão, atualizar cliente. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Se você quiser fazer tudo isso aqui. Todo dia. Você não vai fazer nada. Você vai começar a fazer repique. Vai parar, vai atender cliente, vai parar. Vai levantar, vai sair para a rua, vai chavecar. Vai ficar igual sabe o que? Um piro doido. Correndo para não morrer no Natal. É. É isso aí. É assim que você vai ficar. Então você não vai conseguir fazer nada. Então passa a organizar a sua semana. Gente, passa a organizar a sua semana. Organiza a sua semana. Faça o seu plantão. Para de reclamar comigo que você não pega cliente. Porque todo dia a gente passa cliente para vocês. Seja ele de locação, seja ele de venda. Sem falar que o peso que vocês têm no mercado também trazem clientes externos. Então não diga que você não tem cliente. Se você tem cliente. Você está desorganizado. E se você não vendeu também, é porque você não tem o que vender. Nós tivemos aí um salto para 40 imóveis a mais. Mas, ó. Ainda não resolve a nossa situação não, hein. A meta continua. Assim que eu conseguir organizar, a cobrança vai chegar. Entendeu? E é assim que vai funcionar. Você tem que chegar a ter esforço máximo. Você tem que se esforçar. Se você não vendeu ou vendeu pouco, é porque você está fazendo a mesma coisa que você fazia. Ou até menos. Faça mais do que você costuma fazer. Os seus resultados vão aumentar. Mas não faça igual um maluco. Se organize para fazer. Porque senão você vai se cansar. E tira um dia para você descansar. Um dia. Você tem que descansar. Pelo menos um dia. Um dia. Olha, Fábio. Eu só quero descansar depois que eu vender. É um direito seu. Mas o meu conselho é que você descanse um dia na semana. Pensando nisso, a gente vai montar um plantão de sábado. Eu botei aqui, ó. Mude o seu destino. Tem gente que fica, ah, eu nasci para sofrer. Né? O Timar tinha uma música dessa aí, né? É. Não tinha? Sei. Todo mundo, um nasce para sofrer e quanto outro ri. Né? Um nasce para... Enquanto um nasce para sofrer, um nasce para sofrer e quanto outro ri. Meu irmão. Quem faz o seu destino é você. A sua vida é um livro em branco. É uma folha em branco a partir de hoje. Você já escreveu pra caramba até hoje, né? Daqui pra frente você tem uma página em branco. É você que tem que fazer a sua vida. Não é você esperar alguém falar, pô, ah lá, aquele corretor lá não vende. Ah lá, aquele corretor lá é no Quirana. No Quirana nada, cara. Vocês aqui são campeões de venda. A gente vai arrebentar. Aqui a gente tem o rei da locação, o rei da venda, o rei da opção. A gente tem todo mundo aí. Eu consegui planejar, sabia, Fábio? De uma certa forma, eu consegui. Eu vou dar na minha cabeça que eu ia fazer os chavetos que eu tinha que fazer, que eu ia conseguir os imóveis que eu queria. Até ontem, porque eu botei na minha cabeça, eu fui focada que hoje, de manhã, eu ia tirar o dia pra atualizar meus imóveis. É isso aí. E eu consegui. É isso aí. Atualizei meus imóveis e ainda tem o tempo de eu chavecar pra semana que vem. É isso aí. Eu tô botando na minha cabeça. Eu botei um lembretezinho. Os três, eu consegui. Atualizar o imóvel no Obex uma vez por semana. Pra quê? Eu já expliquei, todo mundo já sabe. Eu fui pelos laudos, atualizando os laudos e botando o imóvel que estava atualizado. Você tem que investir no imóvel no Obex pra o seu anúncio subir. Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essas aulinhas que eu tô dando pra você aqui, elas qualificam você pro mercado de trabalho lá fora. Você sabia disso? Porque o que eu tenho notado aqui? A gente recebe pessoas aqui pra trabalhar porque já passou muita gente lá no escritório. E as pessoas não tem noção nenhuma de um ambiente de trabalho. Não sabem se portar. Às vezes não tem noção de Excel, PowerPoint, Internet. E a gente tem ensinado essas pessoas a se portar num ambiente corporativo. Essas coisinhas que eu tenho dado pra vocês aqui, não é só pra que vocês vendam. Pra que vocês cresçam como pessoa. Pra que vocês absorvam isso aqui, ó. Entendeu? E dê fruto. E olha, gente, é de graça. É 0,800. Agora, você pegando essa informação, essa riqueza de informação, você tem que colocar esforço máximo. Você tem que se esforçar com o que você tá aprendendo, com o que você tá recebendo. Se não adianta nada isso aqui. Se você não pegar isso aqui. Se cada aula que eu dou pra vocês, vocês não colocam em prática. Eu tenho noção de uma coisa. Depois que eu comecei essa série de aulas, a coisa não começou a melhorar? Sim ou não? Sim. Eu acho que vocês estão mais incentivados. Eu acho que vocês estão mais pra cima. Eu acho que vocês estão aprendendo um pouco mais. Vocês não estão perdendo informação pra corretor nenhum. De nenhuma outra imobiliária. Entendeu? E vocês têm que pegar essa ferramenta. E botar pra frente. Eu trouxe pra vocês um vídeo. Porque, de repente, algum de vocês hoje deve estar... Ah, tô me sentindo meio cabisbaixo. O ano tem sido ruim pra mim. A vida tá ruim pra mim. Eu vou te mostrar um exemplo. Porque é um ano ruim. Aí você compara. Se você tiver pior que essa mulher, aí eu vou te mandar pra tratamento com a esposa do Rodolfo. Você entendeu? Mas se você tiver pior que essa mulher, mano... É brincadeira. Vamos assistir esse vídeo rapidinho aí. Tchau. 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 Tchau.